Olá, sou o Rafael, especialista em negociação de carros. Agora eu falei com a minha prima ao telefone e ela me contou que comprou um carro usado. E eu dei uma dica pra ela que funcionou e muito bem e vai funcionar pra você também. Você que está procurando um carro usado, tá? Além de fazer a vistoria da pintura do carro, ver o motor, ver as coisas que você já sabe. Não deixe de fazer a perícia veicular, tá bom? O que é a perícia veiculação? É uma empresa própria pra isso que vai conferir se o carro é verdadeiramente... Quer dizer, se ele é verdadeiro, se o chassi está batendo, se o câmbio é o mesmo do carro, foi montado. Olhar a documentação. Essas empresas de perícia veicular fazem um check-up geral do carro. Muito importante, tá bom? Custa em torno de uns 300 reais, mas vale a pena. Gostou? Compartilha esse vídeo agora. Que com essa informação muitas pessoas não vão ser enganadas. E me indica aí pros amigos, me adiciona nas redes sociais. Um abraço.